E aí galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça! Vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, no pique do XJ. E galera, hoje o negócio é o seguinte, eu tô aqui pra falar um assunto com vocês muito sério, um assunto muito sério na vida de todos nós, todos nós aqui do canal, que é sobre as eleições, né mano? Eu tô ligado que uma galera aí vai votar esse ano, eu também vou votar, né? Se você vai votar, comenta aí abaixo, se você ainda não vota, comenta aí comenta aí o que você acha aí do assunto desse vídeo, né? Do que a gente vai falar. Muita gente tá se dividindo aí em quem vai votar nas eleições eu não sei ao certo quantos candidatos a gente tem, eu sei que tem bastante, mas a gente já tem uma ideia boa aí de quem que tá disparado na frente quem não tá, quem tá perto, de quem tá ganhando. E muita gente tá se perguntando aí em quem vai votar em quem? quem vai votar em quem? E bom galera, todo mundo aqui sabe, né, que por lei o voto é secreto, é, infelizmente e eu vou votar na pessoa que vai querer o melhor pro país, de qualquer forma, e que prove que isso tem a possibilidade de acontecer, né? porque aqui no Brasil andam difíceis as coisas, né mano? Aqui é um país que muita gente promete, mas muita gente também não faz, né? A gente tem que buscar e escolher o que que é melhor pra nós E bom, dia 7, né? Que são as eleições, dia 7 tem comentário aí de escrito, Mike, corta de giro na frente das eleições Então, rapaziada, cortar de giro na frente das eleições pode ser um problema porque todo lugar de eleição tem polícia, né? Porque a polícia cuida do lugar, tá ligado? E às vezes a gente pode entrar na fria, né mano? A gente fazer isso, né? É complicado Mas comenta aí a sua opinião sobre esse assunto, porque realmente é um assunto muito importante Muita gente aí tem que se decidir, quem vai votar tem que se decidir Caso contrário, você tem que pagar uma multa, né? Parece que tem uma multa lá Se eu não me engano, acho que é 3,50, uma multinha, né? Só que você tem que ir atrás dessa multa, isso deve dar dor de cabeça Por isso que acaba não valendo a pena Não pensa você ir lá votar e ajudar o seu país, né? Porque a gente mora aqui nesse país Quando eu falo que não tenho muita vontade de sair do Brasil É porque ainda tem esperança nesse país aqui, né mano? Tipo, é um país que todo mundo batalha pra conseguir o seu Eu batalhei pra conseguir minha moto aqui, muito, tá ligado? Batalha até hoje pra conseguir o melhor pra mim Sei que muitos de vocês aí, meus inscritos, meus amigos, companheiros, fiéis Que assistem aqui o canal, trabalham também, dão duro, estudam Saem cedo de casa, voltam de noite Muitos aí no sonho de comprar sua moto, tá aí batalhando Então, tipo, nosso país tem tudo pra dar certo, né mano? Aí tem tudo pra um dia um Corvette ser barato aqui Já pensou? Que sonho? É, só que aqui, mano, vocês sabem Muita gente rouba na política, né, velho? Muita gente rouba É... Não é nem questão de, tipo, de... De reclamar de um deputado, de um presidente ganha bem Beleza, deixa o cara ganhar bem, tá ligado? Só que os caras, além de ganhar bem, os caras roubam, mano Esse que é o problema O grande problema do negócio todo é esse Muita gente rouba Os caras roubam Os caras ganham salário de, tipo, de 15 mil Ganham, sei lá, 20 mil Porque tem auxílio isso, auxílio aquilo E os caras ainda roubam Tá ligado, mano? Tá roubando por quê? Tá falta dinheiro na hora do pagamento? Não tá, mano Entendeu? Esse que é o problema do nosso país E esse pessoal é muito desonesto E é o que eu oro pra um dia pegar e acabar aqui, né, mano Que se um dia tudo isso acabar O pessoal parar de roubar Tá ligado? O país vai pra frente Cês tá ligado que vai, mano O brasileiro tem tudo, mano A gente trabalha A gente compra nossas coisas Entendeu? Olha o tanto de brasileiro que... Que parte mundo afora aí Tipo, pra criar uma condição melhor Porque aqui tá complicado Porque aqui tá difícil É muita gente, mano Muita gente mesmo, entendeu? É bizarrão essa parada Vai, Brasil Mas minha opinião é essa Eu vou votar em quem vai trazer o melhor pra nós Vamos ver quem vai ganhar Segundo aí, todas as pesquisas aí O Bolsonaro vai ganhar, né Porque ele tá disparado na frente da galera Tá disparado na frente do Radar Do Ciro Gomes, da Marina Que é os principais candidatos aí eleitos Que tem mais popularidade Porque tem os outros candidatos também Só que os outros candidatos a popularidade é baixa Que muita gente já sabe que não vai nem entrar na disputa direito Por ter uma popularidade muito baixa, tá ligado? Complicado, é complicado, entendeu? É um bagulho louco Vamos ver no que que vai dar Vamos ver se essas urnas aí realmente funcionam, né? Que a gente não sabe se essas urnas aí realmente funcionam certo Se não dá pro pessoal pegar e roubar usando elas, né? Vai saber se não dá pro pessoal roubar O pessoal pode pegar e burlar o negócio Olha só, burlar o negócio é tenso, né mano? É tenso o negócio Bravo, meu filho Bravo, meu toque aqui Tá fomegando no bololô Descer aqui nessa ruazinha aqui Só no corte Mano, o barulho da XJ é lindo, né? Olha o barulho desse trem reduzido, mano Nossa senhora, que dá uma selfie Meu Deus, tem uma fita aqui no tanque Acho que é do dia que eu fui fazer o quê? Top speed na XJ No dinamômetro Aqui, ó, tem uma borrachinha aqui, mano Olha a reduzida da XJ, rapaziada Olha a lenta Olha o jeito que o negócio vai vir bocando Nessa senhora, hein? É, tirei o negócio Deixa eu colocar aqui Depois eu jogo no lixo Com certeza não vai desgrudar Aquela colinha forte pra caramba Aquela cola ali, tá ligado? Ladies and gentlemen Cê é louco, tio Mas eu vou virar logo aqui Porque eu acho que eu não vou lá pra frente, não Ou eu vou Não, vamos voltar Vamos voltar aqui que eu preciso ir pra outro lado, tá ligado? Que nós estamos aí na correria XJ, um berrando muito E daquele jeito, né? Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Tomar cuidado Porque o asfalto tá um pouco molhado, sabe? Esse asfaltinho molhado pra gente cair Olha que parte bonita aqui do lago, velho Vou vir aqui um dia de drone pra dar uma explorada, tá ligado? Da hora Nossa senhora Negócio chama na reduzida XJ, XJ, calma aí O negócio passa causando aqui Tá bem molhado o asfalto Tem que tomar cuidado, mano Que pra tomar um capote Choveu aqui, galera Mas choveu bastante, mano Olha o jeito que tá cheio de folha ali no meio Não sei se dá pra ver a nossa câmera aí Tá cheio de folha Choveu pra caramba Daí ou até árvore por aí O negócio foi louco Choveu muito Muito, 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 muito O maluquinho ali parando O maluquinho E dá um salve no carro ali Tem que tomar cuidado Porque tá molhado lá Não dá pra ver uns buracos O XJ tem que tomar cuidado, rapaziada Não pode subestimar a XJ Subestimar a XJ Não pode Porque o XJ O negócio anda Aí tá aqui, né Tá trocando ideia Daí você dá umas esticadas Quando você vê Você tá embalado, mano Não é que você tá embalado, fi Tomar cuidado Porque senão não para não, hein Senão o negócio não para, irmão Ó Não para Tem que tomar cuidado Motona pesada, né Bagulho azica Aqui o asfalto Pra mim já tá mais sequinho Tá mais tranquilo, né E o asfalto tá mais de boa Ó Ó Olha isso Meu Deus Oh my God Ih, sinal Sinal abriu ou tá fechado? Sinal abriu, hein Sinal abriu O que vamos? O que vamos aqui Que o negócio tá causante Causante de XJ Não ia passar aqui O carinha do correio Tá passando a CT O rei do lado ali Foi mal, tiozinho O negócio berra Você passa do lado do cara Com certeza o cara Dá até uma assustada Tá ligado O cara deve dar até uma assustada Mas fazer o que? Vai parte o XJ Se não for pra causar Nem sai de casa Choveu muito Vocês viram o kickshifter Tem na XJ Cê é louco Cê é doido, filho É, o presidente Podia liberar o escape esportivo Nas motos grandes, né Com certeza Ia vender muito mais De moto grande Com certeza O pessoal que vende escape Ia vender Pelo menos Saberam que tá vendendo de boa, né Porque hoje em dia Não é paga a cara no escape Não pode nem usar É, tem essa Cês sabem muito bem, né Não é o caso da XJ Que é um escape de cama, né Mas, né Se fosse um de Akrapovic Ia fazer barulho do mesmo jeito Isso aí é pagar caro Outro escape, sei lá Aqui é bonito, né, mano Aqui parece cena de GTA, né Esses prédios Escoqueiro Lembra Miami É, a parte bonita, né, mano E essa parte é bonita O pessoal no ponto ali, ó Uma loira ali já Já logo entrou em choque Já parou de digitar no WhatsApp Só pra olhar a XJ passar É, o poder O poder da XJ, rapaziada É, é incrível É, bom O negócio foi pra comentar mesmo Sobre o que que eu acho aí O que que dá pra nós fazer aí Pelo nosso país Comenta aí O que que cês acham Qual que é a opinião de vocês O que que cês vai fazer Eu vou tá de olho aí Nos comentários Vou tá respondendo Vários comentários aí E também não esquece de me seguir Lá no Instagram Que é Mike Moraes Tá aparecendo aqui na tela Vai lá, me segue Comenta lá na minha foto Que eu vou tá curtindo As suas fotos de volta Então segue eu Lá no Instagram Mike Moraes Lembrando que a gente Tá chegando a um milhão De seguidores no Insta Então muito obrigado Mesmo de coração Vocês aí que me acompanham Vocês aí inscritos do canal Que são tudo pra mim Muito obrigado mesmo De coração Por tá junto comigo Vamos fazer esse Instagram Bombar muito mais Se Deus quiser Bom, vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu e foi